De uns tempos para cá, as aparições de lobos em nossa região está cada vez mais normal de se ver, lobos que antes eram encontrados apenas no norte do país parecem estar migrando para o sul. A grande pergunta é, por que eles estão migrando? Ou então, do que eles estão fugindo? Legenda por Sônia Ruberti